Galera, começando aqui mais um laguinho. É um esboa de jogar a feria feira. Não quero ver esse vídeo. Não estou postando mais vídeo no canal. Não está nada, está calor. Todo mundo doente, está doente também. É na moral, galera. Calma, calma. O que é de coelho? O que é de coelho? O que é de coelho? Morou o meu rapaziada. O que é de coelho? Vamos lá procurar. Os profissionais que eu tenho. Ele está muito buradinho. Curso a tal execução. Olha 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 Que beleza É galera Para você ver Eu não gasto mais aqui Vem até um milhão Quando tiver um milhão Vem até mais Vem até mais que um milhão Aí eu compro um Assim Um system Leclat A luma Miguel A Nisa Ali Essa daqui Olha É Olha 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 Que A Vou colocar no 4, não tenho pressionais, estou tudo bem, não dá, vou jogar no meio, é meio, estou horrível, não? Oficial de John Wick 3 Ah não galera, está de sacanagem, esqueci, ah velho, velho, poxa, para de gravar, vamos gravar